Câmera Privé. Bate papo ao vivo sem censura. Use o cupom VIDEOSHOT18 e ganhe 10% de desconto pra carregar na sua conta. Se eu pegar o seu celular agora, agora, e olhar o seu ex-videos, o que eu vou ver a sua busca? O que eu vou encontrar aí? Orgia. Orgia? Orgia. Orgia, homenagem masculino. Gosto bastante de Glory Holy também. Tanto é que tem até um vídeo... Acho que ela já veio aqui, a Vênus. A Vênus Model. Um dos meus vídeos, tipo, de estimação é dela. É um vídeo que ela tá com uma menina numa casa de swing, acho que em Floripa, se eu não me engano. Virou um dos meus vídeos de estimação da vida. Mas ela faz o que no vídeo? Tá, numa cabine de Glory Holy junto com a menina e tem dois caras. Ah, esse que é o Glory Holy, é o buraco que o cara põe a pica. Isso. Mas não é só pica, né? A galera põe o cu. É, não, mas normalmente é o pau, né? É pica. Exato. E, tipo... Você põe o cu no buraco? Pff, essa galera põe de tudo no buraco. É. Ó, eu... Eu já vi vídeo, às vezes, da galera até acendendo a isqueira embaixo do pau do cara. Ai, caralho. Ah, não, aí é sacanagem. Já vi, já vi. Eu queria saber. É, realmente é sacanagem, mas já vi vídeo. Será que eu posso botar o cu no buraco, mas pedir só pra chupar aí do outro lado? Assim, né? Olha... Eu queria pôr o cu no buraco e que viesse com a rola, entendeu? Pode vir uma pica. Você pode tentar. É a loteria, né? É a roleta russa, né? Você tá esperando ali. Aqui, ó. Mas o que eu gosto do Glory Hole é que, tipo, é só o pau do cara. Eu não preciso me preocupar com mais nada, tá ligado? E você pensa o que você quiser, né? Exatamente. Ou não pensa nada. Cara, eu gosto muito de, tipo, às vezes... Enquanto eu tô chupando ele, só imaginar a sensação dele me penetrando, eu já fico maluca. Maluca. Maluca, 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 maluca. Você já foi, então, nessas... Várias vezes. Tem conteúdo teu no... 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 no Rolly? Um. Mas eu não tô interagindo com outro cara, que a gente ficou com medo... é... que eu tava com um rapaz, que a gente ficou com medo de gravar que em casa de swing se pegarem gravando sem autorização, dá ruim. Os caras pegam teu celular, né? É, e provavelmente eles te proíbem de voltar. Também, é verdade. Deve ficar na lixinha negra, assim. Sim. É verdade, eu tô falando, mas não pode. Não, não pode.